Irmãos amados e resgatados Segui avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos Pois sois remidos, não mais temendo O bem fazendo, no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes Sede valentes e muito prudentes Estais lavados e libertados No nome santo, santificados No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus.